Música Buenos dias meus amigos Que é uma gente bem pacata Atravesso Vera Cruz Largando o verso bem ata Com meu amigo Teixeira Com o tiro na culatra Com o tiro pela culatra Não fico muito contente A pistola às vênis espalha Por eu ser inteligente Se os tiros saem na culatra Arrebenta a cara da gente Arrebenta a cara da gente Ora só que multidão Se eu já fosse um guerreiro Não atirava no chão Com o tiro na culatra Representava o mundão Representava o mundão Meu vejo povo estimado Um tiro pela culatra Um tiro pela culatra O índio sai desgraçado Com os olhos todo torto E com o nariz sapegado Com o nariz sapegado Com o nariz sapegado Veja bem como é que é O homem é muito valente O homem é muito valente E hoje eu largo Um tiro pela culatra E agora bota a cara da culatra E agora bota a cara da culatra A arma vai machuca a gente E a caça cê vai embora E a caça cê vai embora Eu não vou me preocupar Fui já da lida do campo E os bichinho pra caçar Com o tiro pra culatra O povo vem me abraçar O povo vem me abraçar Minha senhora e meu senhor Com o caco de pistola Dessa de pouco valor O tiro sai da culatra E esmodega o caçador Esmodega o caçador Se ele não saber caçar Com o tiro pra culatra Meu verso eu vou largar Eu sou campeão do Alida Traço casa pra almoçar Vai pra casa pra almoçar Meu irmão, meu estimado O tiro pela culatra Até deixou esmodegado Então pode almoçar Bom proveito e obrigado Bom proveito e obrigado O tiro vem pela culatra Meu amigo Teixeira Arrebentando a lata Se tu for um caçador Traz o trato e uma paca Traz o trato e uma paca Eu não faço muito jogo Meu amigo, meu irmão Às vezes eu faço rogo E o tiro sai da culatra Traz se a pistola Tarda fogo